Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão para o mês de dezembro, para o elemento Aro, signos de gêmeos, libra e aquário. Então vamos ver como vai ser esse mês de dezembro de 2022. Chegamos ao último mês do ano, vamos ver o que esse mês prepara para todos, ok? Vamos começar com o amor para os solteiros. Para quem está solteiro ou solteira, vamos ver o amor para vocês. Vem boa sorte, vem novos caminhos, novas escolhas, novas possibilidades, podendo vir aí um novo relacionamento para vocês, com bastante amor, bastante questões, tá? É um mês muito bom para relacionamentos, tá? Para quem está querendo um novo amor, para quem está querendo uma nova pessoa na vida, tem grandes possibilidades. desse mês vocês conhecerem a pessoa, desse mês vocês começarem um relacionamento. Então para quem está solteiro ou solteira, grandes chances, grandes possibilidades, os caminhos estão abertos para vocês. E tem aí caminhos que te levam para um grande amor, para um amor farto, um amor próspero, um amor aí com bastante sentimento, com bastante alegria, um amor bom, um amor puro, tá? Principalmente para as mulheres do elemento ar. Então tem bastante energia boa para vocês, tem bastante amor, tem bastante carinho, felicidade, relacionamento. Tem aí algumas questões aí para ser resolvida, mas a espiritualidade já vai fazer uma limpeza na vida de vocês. Tirar alguns sentimentos ainda que estão um pouquinho presos aí em vocês. para que venha esse novo amor, esse novo relacionamento, tá? É um relacionamento cheio de carinho, cheio de companheirismo, um relacionamento bom, um relacionamento alegre, um relacionamento de boa sorte, um relacionamento muito próspero para vocês. Então aproveite, você que está solteiro ou solteira, porque tem muitas chances de vir essa pessoa para vocês neste mês. Então aproveite, saia, conheça a gente, se aproximem de pessoas, porque tem grandes chances aí de um grande amor chegar na vida de vocês, ok? Então era isso que eu tinha para quem está solteiro ou solteira. Agora vamos ver para quem já está em um relacionamento, para quem já tem um companheiro, para quem já tem uma companheira, para você que já tem alguém aí do seu lado, vamos ver como que vai ser este mês de dezembro para vocês. Um mês de justiça, um mês de boa sorte, muita sorte para vocês, muito boa sorte. É um mês que vocês devem tomar cuidado com algumas questões do passado que não foram tão bem esclarecidas, tá? Algumas situações do passado ficaram um pouco obscuras, ficaram um pouquinho aí sem resolução. Pode ser que tenha algum ex, alguma ex aí atrapalhando o relacionamento de vocês. Ou da parte de vocês, ou da parte companheira a vocês, tá? Pode ser que tenha alguma pessoa aí de passado rondando o relacionamento por inveja, por ciúmes, por energias negativas, tá? Essa pessoa pode até estar tentando manipular algum tipo de energia, algum tipo de magia, alguma situação assim de feitiço, alguma situação assim para vocês, tá? Então tome bastante cuidado com pessoas que fizeram parte do passado de vocês. É um mês que vocês precisam se apegar um pouquinho mais à espiritualidade, para que a justiça venha sendo feita, que a espiritualidade traga essa justiça para a vida de vocês. É um mês de muito boa sorte no relacionamento de vocês, mas é um mês que vocês devem tomar bastante cuidado com esse passado rondando vocês, tá? A pessoa às vezes não quer mais um relacionamento, não quer mais estar ou num relacionamento com vocês, ou da parte companheira a vocês, mas a pessoa ainda tem sentimento, a pessoa ainda tem ciúmes, a pessoa não quer que o outro seja feliz. Então tome cuidado com essa situação, tá? É uma situação aqui que está bem chata para vocês, é uma situação que está bem perigosa, tá? A pessoa pode estar até manipulando algum tipo de energia para estragar o relacionamento de vocês. Então se apegue à sua espiritualidade para que a justiça seja feita e para que essas questões não atrapalhem o relacionamento atual de vocês, ok? Então era isso que eu tinha para quem já tem um amor, para quem já tem um relacionamento aí do elemento ar, ok? Agora nós vamos para trabalho, vamos ver para quem está em busca de trabalho. Então para quem está buscando por trabalho, vamos ver como vai ser o mês de dezembro de 2022 para vocês. Então para quem está em busca de trabalho, vamos ver o mês. O mês que pode sim chegar algum trabalho para vocês. Chegar algum trabalho é um trabalho mais no sistema de parcerias, é um trabalho aí que pode ser um trabalho bom, tá? Mas é um trabalho que vocês não podem ficar parados nele, tá? É um período que vem uma situação, principalmente de parceria. Algum amigo, alguma amiga pode propor uma parceria para vocês. A princípio, isso pode ser muito bom, pode trazer muito bons resultados. Porém, a longo prazo, vocês podem ter um certo problema, um certo atrito, um certo conflito com essa pessoa. Então tome cuidado. Às vezes a pessoa te dá uma oportunidade, mas é somente naquele momento, é somente para você se reerguer, é somente para você se estruturar, para depois você conseguir algo melhor, algo diferente na sua vida. Então tome cuidado com, às vezes a pessoa te dá uma oportunidade, te propõe uma parceria, te propõe alguma coisa para te ajudar e depois você fica muito preso, muito dependente dessa parceria. Então tome cuidado. Se algum amigo, se alguma amiga propor uma parceria, propor uma sociedade, querer fazer alguma coisa junto com vocês em questão de trabalho, aceite, será uma coisa boa, será uma coisa que vai trazer prosperidade, vai trazer fartura, vai trazer coisas boas, mas não a longo prazo. Então aceite até que você consiga o emprego dos seus sonhos, um emprego melhor, um trabalho melhor, algo que vocês vão ganhar mais, tá? Não fique estacionado, não fique dependente somente disso, tá? Porque a longo prazo vai, pode, né, dar sérios problemas. Então consiga, né? Se a pessoa vier propor alguma coisa, aceite, de bom coração, é para ajudar vocês, é para tirar vocês desse primeiro momento aí que vocês estão um pouco para baixo, tá? Então aceite, essa pessoa vem de bom coração, mas depois não fique estacionado, não fique preso a essa parceria, não fique preso nesse trabalho, porque isso vai gerar conflitos para vocês. Então se reergueu, se reestruturou, já tem possibilidade, vai vendo um novo trabalho, vai vendo uma outra questão para fazer, para que vocês não tenham conflitos, para que vocês não tenham problemas com esses amigos que te ajudaram tanto no momento difícil, ok? Então isso é para quem está em busca de trabalho. Vamos ver para quem está trabalhando, como será o mês de dezembro para quem está trabalhando. Seja num trabalho formal, seja num trabalho informal, vamos ver o mês para vocês, como será esse mês de dezembro para vocês que estão trabalhando. Vamos ver para vocês que estão trabalhando, os amigos. Os amigos trazem paz, os amigos trazem tranquilidade, os amigos vêm ajudando vocês, mas os amigos podem propor alguma coisa que vocês vão ficar com medo, vocês vão ficar desconfiados, tá? Então cuidado com isso, tá? É um mês tranquilo, é um mês bom para vocês em questão de trabalho, mas vocês estão desconfiados de algum colega, de algum amigo de trabalho de vocês. E vocês vão começar a investigar o passado dessa pessoa, tá? Isso em questão de trabalho. Vocês estão muito sossegados, vocês estão muito quietos, vocês estão muito parados, mas a maioria aqui vai falar assim, poxa, vou ver o passado dessa pessoa, o que essa pessoa fez no passado? Por que essa pessoa saiu de tal trabalho? Por que essa pessoa deixou de trabalhar em tal empresa? E vocês vão começar meio que a investigar o passado dessa pessoa, por que vocês estão com medo de algum golpe, de alguma armadilha, vocês estão com medo dessa pessoa passar uma rasteira em vocês, tá? Então a maioria aqui vai acordar, por que está muito parado, está muito estacionado, está confiando demais nas pessoas, e vão passar a investigar melhor aquela pessoa ali que está tentando te prejudicar de alguma maneira. Então vocês vão correr atrás, vocês vão investigar, vocês vão perguntar, vocês vão querer saber, vocês vão dar um jeito de investigar o passado daquela pessoa de trabalho, para que vocês não caiam nesses golpes, nessas armadilhas. Então isso vai ser muito bom, é um mês que vocês vão estar assim, mais investigativos em questão de trabalho, tá? Então vocês vão perguntar, vocês vão querer saber, vocês vão questionar um pouco mais, por conta desse medo, por conta dessa insegurança que vocês estão em relação a essa pessoa, a esse colega de trabalho. Então fique bem atento, cuidado com golpes, cuidado com armadilhas no seu trabalho, fique bem esperto, e realmente investigue aí todos que estão à sua volta, principalmente aqueles que querem te prejudicar de alguma maneira. Então fique bem esperto, bem esperta, para que vocês não acabem aí iludidos, enganados, e com pessoas aí falsas do lado de vocês. Então prestem bastante atenção, realmente neste mês de dezembro. Ok? Então isso é para quem está trabalhando. Agora vamos ver um conselho das cartas. Olha o conselho das cartas para vocês, do elemento ar, nesse mês de dezembro de 2022. Vamos ver um recado, um comunicado, o que a espiritualidade quer passar para vocês, neste mês de dezembro. É um mês feliz, é um mês alegre, um mês que tem bons companheirismos, tem prosperidade, tem coisas boas chegando para vocês. Então é um mês alegre, é um mês feliz, é um mês que tem muita felicidade, tem muita confraternização, tem relacionamento bom para vocês, tem amizades, tem companheirismo, tem prosperidade, tem fartura, tem realizações, tem muita coisa boa chegando. Então a espiritualidade vem trazendo felicidade, vem trazendo alegrias, vem trazendo bem-estar, vem trazendo prosperidade, firmeza na vida de vocês, vem trazendo parcerias mais sólidas. É um mês muito bom. Aproveite que a espiritualidade vai estar auxiliando e ajudando vocês em todas essas questões. Ok? Então era isso que eu tinha para vocês do elemento ar, eu espero que tenham gostado. Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.